Alessandra Frey Alessandra Frey Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes de amar meu bem Testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Eu pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus floros E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu rei, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu rei, testa esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim Antes de amar meu rei, testa esse amor em mim E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim